Oi turminha, tudo bom com vocês? Sim, a professora Tati tá morrendo de saudade de vocês e eu não vejo a hora da gente poder se encontrar de novo, mas como isso ainda não é possível, então é por isso que eu vim aqui para gravar essa aula bem gostosa para vocês. É, então a professora hoje vai trabalhar com o conteúdo de esquema corporal. É, esquema corporal, ou seja, é conhecer algumas partes do nosso corpinho. Ah, professora, e como? Bom, hoje nós vamos ter que dançar. É, nós vamos dançar com a musiquinha cabeça, ombro, joelho e pé. Ai, mas será que tem mais alguma parte? Tem, olhos, ouvidos, boca e nariz. Quem será que conhece essa musiquinha? Quem já ouviu? É, vocês conhecem, né? Então, mas para que a gente possa dançar, para que a gente não se machuque, nós temos que encontrar um lugar que tenha bastante espaço. Então, por favor, vamos empurrar os móveis. Ah, se tem uma cadeira aqui pertinho de você atrapalhando, coloque ela do ladinho. Vamos abrir um espaço para que a gente possa dançar juntos. Sim? Bom, a professora vai cantar e vai fazer a cabeça e o ombro. Vai fazer também o joelho e o pé, só que não vai dar para vocês ficarem vendo, tá? Mas eu vou estar acompanhando junto com vocês, certo? Primeiro, nós vamos treinar, porque depois vocês vão ensinar o papai, a mamãe e o irmãozinho. Combinado? É o nosso segredo, hein? Então, vamos lá. Um minutinho, só para a professora colocar a musiquinha. Só um pouquinho, tá, pessoal? Então, olha lá. Vou compartilhar um videozinho lá do YouTube. Esse videozinho é com a turminha do Bob Zoom. Bob Zoom. É! Então, vamos lá. Junto com a turminha do Bob Zoom e com a professora Tati cantando. Vai lá! Bob Zoom. Ombro e ombro e ombro e ombro e ombro e ombro e ombro, já que não vai começar a música. Ombro joelipé, joelipé Ombro joelipé, joelipé Ombro joelipé, joelipé Ombro joelipé Agora não vamos cantar na vida de dois também Agora não vamos cantar em cima de um homem Ombro joelipé, joelipé Ombro joelipé, joelipé Óculos ouvidos, bocanhares Juntos e pé Tudo bem, agora não vamos gastar nem cafetes, nem ovo, nem churro Pé, pé Pé, pé Óculos ouvidos, bocanhares Pé, muito bem, e agora sim Não vamos gastar nem cafetes, nem ovo, nem churro Pé Óculos ouvidos, bocanhares E agora todo mundo cantando bem forte Na cabeça, ombro, joelho e pé Na cabeça, ombro, joelho e pé Na cabeça, ombro, joelho e pé Óculos ouvidos, bocanhares Na cabeça, ombro, joelho e pé Nossa, que delícia Gostaram? Eu tenho certeza que vocês dançaram maravilhosamente bem Pois é Então, e agora? O que nós vamos fazer? Ah, já sei, professora Nós vamos convidar a mamãe, o papai, o irmãozinho E vocês vão ensinar pra eles a musiquinha E depois vão dançar todo mundo junto Certo? A professora vai deixar o link Da musiquinha do YouTube Pra vocês poderem colocar Certo? Bom O meu beijo O meu abraço Não se esqueçam Estou morrendo de saudade Não vejo a hora da gente poder se encontrar de novo Ó Beijo no coração de vocês, meus amores E até a nossa próxima aula Tchau